Muito decepcionada com toda essa situação, namorada do Davi conta toda a mentira dele. Tamires Assis não conseguiu esconder que estava bastante chateada e contou toda a verdade sobre essa suposta doença que o Davi veio nas redes sociais anunciar. E depois do Davi vir nas redes sociais dizer que estava com febre alta, mentir, né, porque todo mundo já descobriu que a foto do termômetro era mentira, dizer que estava com dor no corpo e dizer também que a sua namorada não iria visitá-lo por conta disso. Agora foi a vez da Tamires Assis vir nas redes sociais se pronunciar e dar a sua versão sobre o que aconteceu realmente. No vídeo, Tamires começou dizendo que já estava numa conexão em Brasília, que dali ela já ia para Salvador. Porém, quando ela estava já para entrar no avião, Davi mandou aquela foto falsa do termômetro para ela, dizendo que estava doente e que não era para ela ir mais para Salvador. E foi aí que ela decidiu, gente, não ir para Salvador porque Davi pediu. No vídeo, é possível ver até a decepção, gente, na cara visível da Tamires com o Davi. Tamires ainda ficou revoltada porque tem muita gente dizendo que ela simplesmente não quis ir lá em Salvador. Só que ela disse, gente, que sim, ela queria ir, ela estava muito empolgada, ela parou a vida dela para passar esses dias com o Davi, mas foi ele quem decidiu que ela não fosse mais para lá. Ela ainda finalizou dizendo que tomou essa decisão para respeitar o Davi, porque se ele pediu para que ela não fosse, ela respeitou e não foi, voltou para trás. E será que depois de toda essa polêmica, todo esse constrangimento que o Davi acabou colocando aí a Tamires, ela vai desistir de continuar esse relacionamento com ele?